Luna está decidida a usar a nova identidade para investigar Helena de perto. Você vai ter uma grande surpresa, mamãe. Hoje. É que eu não sei se eles estão contratando agora, sabe? Mas já sei, tem uma pizzaria perto da minha casa, ela é ótima. Não, tem que ser aqui. Eu falei que tem que ser aqui. Salve-se quem puder.